Uma instituição financeira, o desconto de um título de valor de face de R$ 25 mil, dois meses antes do seu vencimento, com a taxa de desconto simples bancário, por fora, de 9% ao mês. Então, galera, se a questão terminasse aí, a questão seria ridícula. Por quê? Qual é a fórmula do desconto comercial? A galera que fez o nosso curso sabe, é o DENIT. Então, desconto comercial seria R$ 25 mil, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por quanto? Por 100. Tudo que você antecipa, você tem um desconto. Você vai pagar menos. Então, R$ 250, vezes R$ 18, vai dar R$ 4,500. Então, se a questão terminasse aí, você teria um desconto de R$ 4,500 sobre esse título. Só que ele conta uma historinha. A instituição exige ainda um pagamento de 2% sobre o valor de face do título, como taxa de administração no momento do desconto. Então, na hora que o cara foi lá trocar o título, ainda vai descontar mais um dinheiro dele. Vai descontar 2%. Vou colocar aqui, taxa de administração. 2% de R$ 25 mil. E, tio Marcos, volta 1 ou volta 2? Filhão, volta 2. Porque quando você volta 2, você acha 1%. Só que eu não quero 1%, eu quero 2. 4,500 mais 500 vai dar o quê? 5 mil. Então, esse é o valor que vai ser descontado do cara. 5 mil. Então, quanto ele recebeu nessa brincadeira? É o valor atual. Ele recebeu 25 mil. Vou colocar aqui direto. 25 mil menos 5 mil. Ele recebeu 20 mil. Então, a ideia é essa. Ele foi trocar o título, tirou o desconto e a taxa, o cara pagou quanto para ele? 20 mil. Só que ele quer saber o quê? A taxa primestral de juros realmente cobrada. Ou seja, ele quer saber a taxa efetiva. Aí, galera, o cara que fez o nosso curso, ele até riu. Tem várias questões lá. Nominal sobre o atual menos 1. Troca ideia lá. Nominal sobre o atual menos 1. Essa fórmula só tem aqui no Matemática para passar. Por quê? Eu e ti, Renato, inventamos. Essa fórmula é nossa. Por quê? Com esse bisu, você cai direto. Ó, taxa efetiva. Olha o bisu. 25 mil. Dividido por 20, que é o atual, menos 1. Pou, 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 pou. Vai dar 1 ponto. 25 menos 1. Taxa efetiva, 0,25. E é a mesma coisa de 25%. Por quê? É o acumulado em dois meses. Dois meses, só você pensar. Dois meses é o quê? O bimestre. Então, a resposta seria o quê, galera? Letra B de bola. Show? Para cima deles? Beijo. 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 Beijo.